E eu sou como essas pessoas que amam pegar onda ou que amam correr maratona, só que direcionado para natação, para nadar. Então, meu prazer é estar na água. Olá, eu sou a Birkiriz. Olá, sou a Igor de Souza. Oi, aqui é a Lafabrine. Olá, aqui é a Rosana Fortes. Olá, eu sou a Lelúlio. Olá, aqui é a Tota Magalhães. E esse é o Endorfina Podcast. Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora Pulsante. Siga a arroba produtora Pulsante no Instagram. Bom, quero começar o episódio de hoje agradecendo a todo mundo que de alguma maneira tem participado do Endorfina, seja comentando, seja sugerindo, como fez aqui o Anderson, e eu vou falar aqui já já sobre o Anderson, o Guga foi sugerido pelo Anderson, seja replicando, seja fazendo, replicando o post, divulgando o post, não, o episódio, seja replicando posts, seja expressando as suas opiniões a respeito de cada um dos episódios, principalmente esses episódios mais recentes, mas é uma cultura entre os ouvintes do Endorfina já desde quase do comecinho de estar usando principalmente o Instagram para estar demonstrando aí as suas opiniões, e elogiando as histórias dos convidados que eu recebo aqui. Então, quero agradecer a todo mundo que de alguma maneira tem participado do Endorfina e saiba que a sua audiência já é a maior ajuda que eu posso ter e se você puder seguir ou assinar o Endorfina no seu agregador de podcasts de escolha, esse mesmo que você está ouvindo aqui, vai lá, clique no botão agora e você vai estar não somente me ajudando, mas indiretamente você vai estar ajudando também a diversas outras pessoas a estarem descobrindo o Endorfina. Eu falei isso aqui, acho que no episódio da semana passada, o Endorfina ainda é uma mídia completamente de nicho, nicho do nicho do nicho, isso é uma característica do podcast, mas claro, há podcasts que já são mainstream, mas o meu objetivo, claro, é estar falando para cada vez mais pessoas, uma audiência cada vez maior, para poder levar as mensagens dos meus convidados para cada vez o maior número de pessoas, já que a grande maioria dos assuntos que são abordados aqui no Endorfina, como foi essa conversa aqui com o Guga Chakra, são assuntos que normalmente não são abordados na mídia tradicional ou em outras mídias, então eu acho que é uma missão que eu tenho, uma missão que eu gostaria de ter, de estar levando outro lado, outras histórias dos convidados, principalmente os mais famosos, ou aqueles que não têm espaço nas outras mídias, a estarem contando as suas histórias, e eu aqui, como um canal, uma antena replicadora, levando essas histórias aí para cada vez mais pessoas, então se você puder, ajude o Endorfina também nesse sentido de seguir e assinar o Endorfina no seu agregador favorito de podcasts, e claro, sempre que quiser, sinta-se à vontade para estar comentando, sugerindo, criticando, e como fez aqui agora o Anderson, que é um ouvinte há muitos anos, um advogado lá de Manaus, que eu tive o prazer de conhecer recentemente, pessoalmente aqui em São Paulo, numa visita dele a São Paulo, e que pratica o triatlon, e que fez a sugestão do Guga Chakra, e aí, claro, na hora eu já falei, cara, é a hora agora, é a hora, eu já tinha conversado com o Edu Sarhan, o meu amigo que está à frente aí da Join Sports, a marca, a confecção de roupas de ciclismo e de triatlon, uma das mais importantes do Brasil, a que veste aí os grandes campeões e as maiores equipes de assessorias e tal aqui do Brasil, e o Edu é amigo de infância do Guga Chakra e me passou, claro, fez o primeiro aponte, o Guga aceitou o convite e então ele rapidamente me colocou então em contato com o Guga, então quero aqui agradecer ao Anderson por ter sugerido e ao Edu por ter me conectado e também depois ao Flávio Kellner, que é um arquiteto, nadador master, mega campeão também, lá do Rio de Janeiro, que é um ouvinte também, apoiador, assim como o Anderson, ambos são apoiadores, apoiam financeiramente também o Indorfina Podcast, fica aqui também o meu agradecimento a vocês por isso, mas o Flávio também fez uma participação, assim como o Anderson, nesse episódio, de estar mandando aqui as suas perguntas para o Guga, e foi uma conversa espetacular, não espere ouvir sobre política, não espere ouvir sobre cabelos despenteados, eu fiz uma pesquisa, como sempre eu faço, e eu descobri que o Guga sempre fala das mesmas coisas, ou quase sempre das mesmas coisas, e não por vontade dele, mas porque ele é sempre questionado sobre as mesmas coisas, e eu aqui tentei trazer um outro lado do Guga, mais a relação dele com a cultura da família, com o pai, com a mãe, e aí vocês vão entender aqui o motivo dele estar nadando até hoje, e ser um viciado em natação, como ele mesmo diz, e também a razão dele estar, de ele ser um comentarista internacional especializado em Oriente Médio, a gente falou aqui sobre a disciplina, ele que foi um jogador de polo aquático, que disse aqui, revelou aqui, que ele tinha uma época quando ele era garoto, que ele se achava, ele se achava o bambamã, ele se achava a última bolacha do pacote, eu acho que talvez por conta mesmo de ser um jogador de polo aquático, que era uma modalidade que tinha aí um certo apelo, e talvez tenha até hoje, e aí à medida que ele foi jogando, ele foi percebendo que ele não era o melhor, estava cheio de gente muito maior e muito melhor do que ele, e isso foi colocando ele no seu devido lugar, mas nem por isso ele deixou de praticar o esporte, ele simplesmente, passado um tempo, ele mudou para a natação, e aí vocês vão entender, ouvir aí a história da relação dele com a mãe, que foi uma super nadadora, nos anos 60, inclusive jogou o polo aquático nos anos 60, e a relação dele também com o mar, com a praia, já que ele tem casa em Juquei, a família dele tem casa em Juquei, o avô dele foi uma das primeiras pessoas que teve casa em Juquei, isso há muitos e muitos anos, há muitas décadas, então, tudo isso explica a ligação forte dele com a água, e a gente vai falar sobre isso, a gente falou sobre, claro, o jornalismo, a gente falou sobre a cultura libanesa, ele é um cara super inteligente, ele é um cara que lembra de dados, de nomes, não somente, a gente não falou aqui muito de política, ou não falamos de política, mas você percebe que ele é um cara que tem todas as informações na ponta da língua, é um cara inteligentíssimo, e ele que revelou que foi um mau aluno, um aluno mediano para baixo, medíocre talvez, numa escola super tradicional aqui em São Paulo, enfim, olha cara, foi uma conversa muito bacana, sem falsa modéstia, mas você vai ouvir aqui um outro lado do Guga Chakra, e espero que você goste, e no final, eu fiz aqui uma pergunta que de vez em quando eu faço, o que que ele, ele que também de alguma maneira é um cara que atrai atenção, não é um influenciador, mas é um jornalista sério, e uma pessoa que tem milhares de pessoas que o seguem tanto no Twitter quanto no Instagram, e aí eu fiz uma pergunta para ele que me, que deu uma resposta sensacional, achei incrível a resposta dele, e a pergunta que eu fiz para ele ao final da conversa foi se ele pudesse fazer um post uma vez só para 7 bilhões de pessoas, um tweet ou uma postagem no Instagram, o que que ele diria, qual é a mensagem que ele diria, então, eu não vou contar aqui agora, é claro, você vai ouvir ao final da nossa conversa o que que Guga Chakra diria para 7 bilhões de pessoas, inclusive você, eu e todo mundo que está aí do outro lado ouvindo, e é isso, vamos então agora para mais um episódio do Endorfina Podcast, afinal de contas, quem é que não gosta de boa história, de uma boa história, não é? Meu convidado de hoje nasceu e cresceu em São Paulo, frequentava o clube atlético paulistano e a maravilhosa praia de Juqueí, no litoral norte do estado, sua mãe foi campeã sul-americana de natação nos anos 60 e naturalmente colocou ele e seus dois irmãos para nadar, aos 11 anos de idade passou a jogar polo aquático e a viver a rotina de um garoto de clube com a turma de amigos do time, ao longo de toda a adolescência até o início da vida adulta adorava nadar no mar nos finais de semana e férias especialmente entre Juqueí e as ilhas ou até a vizinha praia da Barra do Saí inclusive à noite quando começou o curso de jornalismo e a trabalhar parou de jogar polo e focou na natação master a profissão de jornalista e correspondente o levou a morar na Argentina por alguns anos país com o qual tem uma relação bastante especial morou também em Beirute no Líbano para poder estar mais próximo do foco do seu interesse à política e questões do Oriente Médio aos 29 anos de idade mudou-se para Nova Iorque a fim de estudar e lá voltou a jogar polo aquático agora pela Columbia University quando terminou o mestrado continuou na cidade e passou a dedicar-se à natação que desde então pratica religiosamente durante a pandemia passou a nadar no mar e descobriu um novo horizonte para além das quatro bordas conosco aqui hoje o jornalista mestre em relações internacionais comentarista da Globo News CBN e colunista do jornal O Globo bicampeão do prêmio Comunique-se como o melhor correspondente internacional na categoria mídia escrita autor de três livros o mais recente Confinado no Front Notas sobre a Nova Geopolítica Mundial lançado em 2020 um palmeirense verde jogador campeão e MVP de polo aquático do estado de Nova York em 2006 um viciado na natação e mais recentemente praticante do ice swimming pelo Coney Island and Brighton Beach Open Water Swimmers pai da Júlia do Antônio e do Messi o ilustre e bem-humorado Gustavo Cerelo Chakra seja muito bem-vindo Guga Obrigado Michel do polo aquático quando fala que foi MVP em Nova York dá um status mas tem que lembrar que o pessoal aqui em Nova York o polo aquático aqui em Nova York não é não é tão forte vamos colocar assim embora pareça assim e a outra coisa na Argentina eu fiquei menos que um ano não foram anos mas eu morei em Buenos Aires como correspondente da Folha de São Paulo mas vamos lá Michel que bom cara obrigado por ter aceitado o convite e na minha pesquisa né cara eu fui até o teu primeiro post no Instagram dei uma boa vasculhada lá na tua vida pública dentro do Instagram e você é um cara que tem milhares de seguidores e e ouvi alguns podcasts né a maioria dos podcasts que você participa você fala bastante da da sua profissão da sua relação com o Oriente Médio com com os meios de comunicação toda a sua carreira e aqui você pode ficar tranquilo que a gente não vai falar pelo menos quase nada de Oriente Médio a não ser que você queira né mas no final da conversa se a gente tiver um tempo eu vou querer ouvir um pouco aí a sua opinião sobre o Maimonides a grande águia né o Ramban que é o estudante do Talmud que exerceu funções de rabino médico e filósofo marroquino lá no Egito se você tem aí alguma alguma opinião formada sobre ele para me compartilhar porque faz pouco tempo que eu descobri quem foi Maimonides por coincidência mas eu também não vou falar do seu cabelo porque todo mundo te pergunta do cabelo e você não precisa justificar que você foi pego agora de surpresa na nossa conversa com o com o vídeo né já que o Sarrant falou que era um podcast mas cara eu vou eu não vou poder deixar de te perguntar é uma coisa que que eu fiquei curioso aí na nossa pesquisa você tem mais orgulho de ter sido homenageado com um boneco de Olinda ao lado do Gerson Camarote ou de ser prima da Miss Liba no 2015 então é o boneco de Olinda porque a prima ali da prima libanesa Valéria 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 a Bouchacra na verdade é que ela tem o mesmo sobrenome né mas daí como vira Miss Liba tem tem essa piara né que se o libanês faz sucesso você fala ah é primo né é tudo sempre faz sucesso você joga pra cima e ela ainda tem o sobrenome tendo sido Miss Liba no daí é daí eu falei que era prima mas é o mesmo sobrenome mas não é prima pelo menos não é prima próxima né entendi e não o boneco de Olinda foi essa homenagem realmente foi sensacional assim foi algo essa foi das que me deixou mais feliz sem dúvida alguma esse episódio é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência com 20 anos de história o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade a Titanium oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado com planos de seguro de vida, saúde e viagem a Titanium oferece serviços para o seu bem-estar como o seguro de vida resgatável que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama te dá a opção de resgatar os valores em vida e o seguro-saúde com cobertura mundial e livre escolha de médicos clínicas e hospitais colocar a Titanium no seu futuro é uma escolha sensata aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama livre de preocupações com o amanhã siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram titanium.consultoria não conte com a sorte conte com a Titanium cara vamos começar aqui ao que interessa a tua mãe cara foi uma uma excelente nadadora uma das primeiras jogadoras de polo aquático nos anos 60 não sei se do Brasil do clube atlético paulistano que também é uma tradicional agremiação do polo aquático ainda aqui no Brasil cara eu queria que você falasse um pouco aí da influência dela na sua na sua vida e e e nessa tua nesse teu gosto pela piscina cara assim o que que você se recorda né das suas memórias de garoto que você via sua mãe fazendo que provavelmente a mãe dos seus amigos também não fazia né é exato porque minha mãe foi de uma geração que o paulistano era muito forte na natação nos anos 60 teve nadadores o Fernando Nabuco o Farid Zablitz o Fernando Sandoval Farid Zablitz pai da Marina pai da Marina foi pra Olimpíada nossa nossa não sabia cara o Farid Zablitz foi pra Olimpíada no Nard de Peito então tinha ele o Nabuco Sandoval o Norio o Iominô o Rata no feminino tinha Melio o Rata também minha mãe entre outros nadadores ali do paulistano a própria Silvana né mulher do Fernando a própria Silvana mulher do Fernando a Silvana era do vôlei na época não acredito a Silvana era do vôlei a Silvana Nabuco ela migrou pra natação mais velha pro Masters daí foi campeã mundial múltiplas vezes exato ai não sabia o Fernando que era nadador já gravei com o Fernando aqui viu depois você vai lá e ouve um dos primeiros episódios sensacional a história dele ele era então dessa geração dos anos 60 quer dizer que nasceram nos anos 40 minha mãe de 46 e o auge dela foi 63 64 com 17 18 anos naquela época era um pouco mais novo até né que nadava o técnico deles era o Igai que era um técnico de origem japonesa lá no paulistano e no Rio de Janeiro na época os rivais era o Fluminense era bastante Fluminense minha mãe fala os amigos dela Fluminense eu Flamengo também o Botafogo eram os times no Rio de Janeiro tem essa ligação dos clubes de esportes também tem futebol e depois minha mãe passou pelo Pinheiros também ela saiu do paulistano e foi o Pinheiros tanto que quando eu nasci eu era sócio do paulistano que o paulistano era o clube da família da minha mãe meu avô foi corredor do paulistano italiano meu avô mas daí correu pelo paulistano daí ele virou sócio do paulistano Mário Tcherello e daí minha mãe cresceu no paulistano na natação jogou um período de polo aquático naquela época mas o polo aquático feminino não se difundiu naquele momento foi se difundir depois com aquela geração da Cris Pintiroli da Cristiane Pintiroli filha do Pedrinho Pintiroli Pedrinho Pintiroli que também grande jogador de polo aquático é mais ou menos da geração da minha mãe mas daí era do pessoal do polo então ela nadou nessa época nadou no PAN de 63 também que foi em São Paulo nos Jogos Pan-Americanos de 63 na época a natação feminina do Brasil bom tiveram grandes nadadoras antes nos anos 30 mas naquele a Maria Lenk a piedade mas na época da minha mãe elas não foram para a Olimpíada então ela não disputou Jogos Olímpicos mas ela foi nadadora naquele momento e daí essa cultura da natação e do esporte de clube em geral especialmente frequentar o paulistano e não Sírio ou Monte Líbano que seria o natural pela família do meu pai de origem libanesa e ser do paulistano foi por causa da minha mãe e daí colocou na natação e essa coisa que todo mundo sabia no paulistano que a minha mãe era nadadora tudo e eu e meus dois irmãos a gente nadava porém nadavam bem até os técnicos brincavam nem parece filho da Isabel e era uma geração que treinava os técnicos foram grandes nadadores o Eric Bell que foi um técnico que foi um grande nadador também a Denise Prado que também é irmã do Ricardo Prado a Beatriz Bertone que foi também várias vezes campeã de Masters mas daí quando você é meio pangaré na natação com 10, 11 anos daí você já vê quem tem jeito para o negócio quem desliza na água e quem por mais que insista não vai fazer nem final nem semifinal de paulista com muita sorte aí você manda para o polo aquático e aí eu ia no polo estando desde pequeno e daí tinha aquela uma certa magia o polo aquático de ver as pessoas o pessoal do polo nadando de lado que está aí o jogo e se você é da natação daí você fica encantado com o polo você quer ir para o polo e daí foi assim que eu migrei para o polo aquático mas a influência de piscina foi totalmente da minha mãe em clube você sabe como é você tem a turma do tênis que em geral são famílias que sempre jogaram tênis você vai para o tênis que é um esporte difícil um esporte individual e que naturalmente a maior parte das pessoas mais perde do que ganha afinal na primeira rodada metade dos participantes já são eliminados você tem a turma do futebol embora eu seja fanático para o futebol eu não era não gostava eu gostava de jogar quando era bem novinho futebol de salão mas não era da turma do futebol tem o pessoal do basquete tem o pessoal da natação polo aquático que quando é mais novinho é natação e depois fica o polo e a natação daí dá uma divisão mas essa foi a grande influência da minha mãe de ter essa cultura e de ser eu sou fanático pelo paulistano e tipo é meu se tem paulistano e palmeiras no basquete eu sou paulistano que legal no futebol eu sou palmeiras lógico que legal o Guga você pegou a fase do potro do bel você já falou do comini você foi treinado pelo comini pelo alemão o potro é mais velho do que eu então o potro é da minha geração tá certo o potro é mais velho que o irmão do Luiz Fernando do Horst que foi do Banco Central Luiz Fernando Figueiredo que foi casado com uma amiga minha que trabalhou comigo na Globo News com a Thaís Heredia mas ele não era e o Eric é mais velho também assim como o Rodney é irmão dele Rodney Bell que foi grande jogador da seleção brasileira de polo também é de uma geração mais velha os cominis aí eu conheço bem todos o Paulo o Banha o Dado e o Ozzy quem me deu treino foi o Ozzy que é o mais novo que depois foi pro Jiu Jitsu que era a banheira no Paulo que é o centro assim como o irmão mais velho o Cominão que a gente chamava de tio o Cominão daí joguei no Masters e tal ele sempre estava lá o Dado deu treino pro meu irmão e depois ele voltou da Itália a tudo que ele foi um grande jogador de polo aquático ele e o Eric Borges do Pinheiros aquela geração e daí eu sempre conheci encontrei com ele foi nesse ano lá no Paulistano encontrei com ele e com o Tony que era do Harmonia também Tony Costa que também jogou na seleção mas eles são mais velhos o Dado é 10 anos mais velho que ele é 66 o Tony é 67 o Potro acho que é 69 o Rogney é 69 o Cominão acho que é 60 eu sou 76 então eles são de uma geração e é engraçado que você sempre vê eles mesmo depois que você fica velho você vê eles como mais velhos você ainda é calouro mesmo já continua mais novinho então você treinou com o Aleminha o filho do Alemão o Aleminha era 77 do Pinheiros o Alemão esse sim o Alemão João Alexandre Meyer Flug foi a pessoa depois do meu pai da minha mãe claro mas a pessoa que mais me criou que legal eu tinha uma proximidade muito grande com o Alemão de brigar e fazer as pazes e tudo você sabe até uma coisa engraçada do Alemão uma história que é bem a cara do Alemão ele queria em julho fazer uma viagem para jogar polo aquático para a Europa a gente era do paulistano e aí foi chegando o Julio e só eu e o Sarhan que concordamos que falamos que iríamos e daí teve que cancelar ele juntou todo o time na arquibancada e falou quando eu dava treino no Harmonia eu levava 20 jogadores lá para a Europa para viajar venho para esse clube de falido só dois turcos você acha que vou eu alemão com dois turcos o Guga e o Coruja o Sarhan com esses dois terroristas lá para a Alemanha ele falou você está louco então é assim a cara dele claro que tudo em tom quem não conhece mas tudo em tom de gozação era um paizão alemão dava pedido para todo mundo você chegou a treinar polo? treinei não eu joguei dos 13 aos 18 pelo Pinheiros e daí você foi para o triatlo depois eu fui para o triatlo mas eu sou 69 eu sou dessa geração do Poto daí tinha o Coi o Coi o Paulinho o Carotini o Stefanóide você era do Pinheiros sempre fui do Pinheiros sempre fui do Pinheiros aquele polistano é o Rodney que era o craque lá do 69 mas o Alemão deu treino numa época no Pinheiros sim ele foi para o Pinheiros exato e aí a gente treinou com ele foi quando eu o conheci eu sou da época eu treinei um pouquinho com o João Gonçalves depois com o Bado Bernardo depois ainda treinei um pouquinho com o Betão e aí treinei com o Alemão que aí eu acho que foi quando eu saí do Polo Aquático e fui para o triatlon por isso que eu tenho assim e eu gostava muito do Alemão gostava do jeito do Alemão esse jeito enérgico bravo mas ao mesmo tempo com um coração grande se ele fosse de um esporte popular ou um pouco mais popular que o Polo Aquático ele ia ser uma figura nacional um carisma que ele tinha tanto que hoje é o nome da piscina do SESI todo mundo ele foi do Paulistano Pinheiros, Paineiras, Harmonia então ele marcou época e no triatlon você é da geração do Butenas exatamente exatamente da geração do Butenas deve ser 68 e eu sou 69 que eu competia biatlon já o Saham me contou é quando o Butenas começou a dar treino de triatlon no Paulistano e daí ele organizava uns biatlon no Paulistano e eu competia um no Pinheiros também mas era aqueles biatlon de clube que você nadava eu não lembro era uma distância acho que era 503 mil alguma coisa assim 503 eu acho que era 503 que então foi logo naquele comecinho em 1990 91 que estava difundindo começando a onda do short triatlon e tal daí na época como eu jogava polo a gente corria no treino de polo e tal e eu era mais magro e tal daí eu eu era melhor na corrida inclusive a disciplina do polo aquático era uma coisa que você curtia ou você você era daquela turma dos indisciplinados não eu gostava eu nunca faltei não faltava em treino de jeito nenhum eu adorava polo aquático polo aquático assim você tem a a coisa do gol de fazer gol como no futebol então você tem a coisa do time e eu acho fundamental isso que num time você tem o titular você tem o reserva te prepara pra vida você tem um chefe que é o técnico um chefe você tem que obedecer a hierarquia dos caras mais velhos que você tem que então quando você chega no universo de trabalhar tudo você tem que entender que existe as pessoas mais velhas que você precisa respeitar até porque na nossa geração tipo no serviço militar é algo que você não faz mas você aprende isso daí mas também a coisa sabe de lidar pessoas diferentes no polo aquático claro todo mundo ali do clube mas pessoas com diferentes ideologias com diferentes interesses mas que tem aquela coisa da hora que junta o time de perder junto né a coisa de perder eu acho às vezes e de ganhar claro obviamente mas o perder te ensina muita coisa e diferente que eu falei do tênis mais cedo no tênis você tá perdendo você perde sozinho e você ganha sozinho também no polo não então é sempre aquela coisa sabe daí quando você perde daí culpa o goleiro e culpa o cara que tomou a virada na banheira foi expulso sabe mas você vai desenvolvendo pra vida então eu era nessa época bem mimado mascarado até e isso me ajudou pro futuro a baixar mais minha bola então assim mas eu acho que o principal é de respeitar hierarquia assim de entender sabe essa coisa que muito jovem você tem que entender assim se você tá no banco tudo bem você fica no banco entra de estolar enfim então eu acho que isso é super importante assim o polo ajudou bastante mas especialmente com o passar do tempo que eu era muito mascarado na época do polo aquático e daí com 14 15 anos mas daí fui baixando a bola com o passar do tempo foi tomando o corretivo não somente da vida mas na piscina ali naquela disciplina e coisa que se aprende também que eu me achava que eu jogava polo bem com 14 anos que eu era o melhor do time da minha idade do Paul Guistano a gente foi fazer um amistoso no Rio de Janeiro contra o Guanabara e que o Guanabara tinha um jogador que é o Kiko Perrone da família Perrone que é uma família lenda do Paulo o irmão dele é o melhor jogador do mundo atualmente o Felipe Perrone levou a Espanha pra ser campeão mundial esse ano e daí falavam do Kiko e o Kiko era do meu tamanho então não tinha aquela coisa de dizer que o cara é grandão que é uma bomba sabe aquelas desculpas que você arruma e o Kiko era o melhor que tinha e daí o Kiko acabou comigo no jogo era infinitamente melhor do que eu não existia assim a menor possibilidade e daí você vê e fala não dá você fala o cara é muito melhor você pensa eu sou uma enganação porque tem um cara que é isso sim e claro naturalmente o Kiko foi ser capitão da Espanha no Polo Aquático foi capitão do Brasil também jogou no Barcelona 10 anos e levou o irmão pra lá o irmão mais novo e o irmão virou o melhor jogador do mundo então aí você você aprende que você tem que baixar a bola mas me ajudou muito nessa coisa do Polo Aquático pela questão dos amigos que fica pra sempre e tudo a questão da rivalidade legal que você falou que você é do Pinheiros e embora eu fosse sócio do Pinheiros também além do Paulistano eu vi o Pinheiros assim era o Corinthians e o Paineiras era o São Paulo na minha cabeça exato o Bauru era o Santos e o Hebraica era a portuguesa que eu gostava da Hebraica assim eu não tinha mas o Pinheiros era assim pra mim era uma Paulistano e Pinheiros que hoje claro não tem mas você sabe bem como foi no passado e depois o Paineiras claro cresceu mas o Paulistano e o Pinheiros é uma rivalidade esportiva de décadas que foi muito forte no passado e com outros clubes acabaram decaindo no polo até desaparecendo Tietê no caso o Speria decaiu muito essa coisa dos clubes do começo do século o Spa que nunca desenvolveu um polo aquático no clube sempre foi mais pro rugby então era o Paulistano e o Pinheiros aí surgiu o Paineiras posteriormente e hoje claro uma mudança brutal com o SESI uma superpotência do polo aquático e a BDA que é aquele projeto super legal de esportes aquáticos de Bauru que tem produzido excelentes times de polo aquático então mudou também nesse sentido que bom que o polo aquático deu uma melhorada melhorou e também deixou menos elitista no Rio não era tanto mas em São Paulo era um esporte elitista e hoje ainda bem que não é mais é um esporte muito mais diverso e com jogadores cada vez melhores o Brasil claro que tem dificuldade da falta de intercâmbio pra jogar com clubes europeus não tem aquela tradição de uma Hungria de uma Sérvia de uma Croácia mas tem evoluído bastante você acompanha polo aquático até hoje eu vi que entre os nossos seguidores no Instagram tem algumas pessoas em comum que são do polo aquático você acabou também se tornando vai um propagador um difusor dessa modalidade que infelizmente ela ainda é muito nichada né Guga eu vejo lá no Pinheiros a minha filha mais velha ela é amiga dos filhos dos jogadores do filho do Eric do filho de não sei quem que é a mesma turma que tá parece que no Pinheiros é óbvio né não tô falando desses outros clubes mas parece que ainda é uma coisa muito fechada então a minha filha jogou polo aquático um tempo porque eu fui jogador e por aí vai então a gente percebe que o polo aquático ainda não assim talvez ele não tenha ganhado a maturidade em termos de conhecimento do público geral que deveria o que merecia por ser um esporte tão legal e você é um cara que eu vejo no teu Instagram né vi no teu Instagram que você usa o teu Instagram pra dar um pouco mais de notoriedade isso é legal né cara ah eu acho importante porque sim porque eu tenho um alcance fora desse universo do polo aquático pra mostrar esse esporte que nem eu falei agora do do Kiko Peroni que eu idolatro o Kiko o Felipe irmão dele você tem o filho do Fiolo que é craque foi um grande nadador jogador de polo do Brasil que é craque na Itália tem o Tony Azevedo que foi o maior jogador de polo aquático da história dos Estados Unidos e é nascido no Brasil cresceu nos Estados Unidos é um pouco diferente mas é filho de brasileiro então eu acho importante o polo aquático é um esporte que no geral no mundo tem uma certa dificuldade porque ele é um esporte cujas grandes seleções são países menores do leste europeu é diferente do basquete são os Estados Unidos quer dizer já dá um diferencial você tem o NBA aqui o polo aquático você tem a Hungria a Sérvia a Croácia Montenegro e daí a Espanha a Itália correndo por fora mas é uma coisa também quase que de nicho nesses países não são tão o polo é grande é bem maior que no Brasil mas é que nem é no Brasil por exemplo na Itália é que nem o basquete no Brasil o Fran que é boa no basquete então o pessoal vê na Itália a mesma coisa se a cidade como o Brecha cidades que tem bons times de polo ali perto de Gênova tem o melhor time da Itália o Pro Reco aí as pessoas assistem mas é mais ou menos nessa linha então acabou no acaba sendo um esporte não global o polo aquático é muito europeu ainda o vôlei que é interessante que é super popular no Brasil também não é um esporte pra praticar até é mas assim por exemplo nos Estados Unidos embora muita gente jogue não tem não é um esporte que você veja na TV não tem uma audiência o handball que é popular na Europa aí sim é popular Espanha Dinamarca Sérvia sempre Sérvia é bom em tudo Alemanha no Brasil é um esporte super jogado nas escolas é o esporte preferido de muita gente só que não consegue pegar a mesma dimensão do basquete e do vôlei é teve até seleções boas recentemente na masculina e na feminina mas nunca ficou popular no Brasil como basquete e como vôlei pro polo no Brasil acho que vai continuar meio assim assim mais esporte de nicho mas abrindo mais graças a essas iniciativas como do SESI e da BDA que eu acho fantásticas Pois é e ela também com certeza também curtiu que você deixou a natação mas continuou no clube continuou na piscina e jogando polo aquático né Ah sim depois do polo eu voltei pra natação no Master sim sim ela sempre sempre gostou sempre teve orgulho ali que a gente continuou meus irmãos também jogaram polo quando eram mais novos gostam de nadar meu irmão mais velho nem mais do meio também gosta de nadar tudo então ela ela fica feliz por isso Legal cara e depois eu descobri que você nessa fase você tinha casa em Juqueí e você frequentava muito Juqueí e lá você também começou a pegar esse gosto pela natação no mar já que tem pra quem não conhece tem as ilhas ali na frente é uma distância completamente nadável não é uma coisa super exagerada e o Sarram me disse que você era meio que um delegadozão lá de Juqueí por uma época né não meu avô era o delegado de Juqueí meu avô comprou a casa nesse Juqueí nos anos 50 e ele acabou mudando pra lá o italiano do lado da minha mãe e acabou mudando pra lá pra Juqueí e ele era o xerife lá que começou tudo mas não era delegado oficial você era o filho do xerife o neto do xerife eles desbravavam e minha mãe como ia desde pequeno ela nadava muito Juqueí pras ilhas que legal e eles tem também eles batizavam as famílias tanto de Juqueí como do Montão de Trigo eles tem até hoje muitos afiliados na Ilha do Montão de Trigo então tinha essa coisa de nadar e tinha até uma travessia na Barra do Una antigamente que minha mãe acabava ganhando tudo e daí quando era adolescente com o Sarram inclusive adolescente começo da juventude ali da faixa dessa época do polo a gente fazia muito a gente ia de Juqueí pra ilha porque na época tinha menos barco exato hoje em dia você tem que nadar bem cedo e tem que tomar muito cuidado de preferência com o caiaque do lado e mesmo com a boia sinalizadora não dá pra ir pra ilha esquece e daí a gente ia pra ilha ou eu pegava ia pro lado pra Barra do Saí uma vez a noite eu fui várias vezes pra Barra do Saí mas eu fui uma vez a noite até a baleia caramba até a baleia e a gente adora porque aquele mar de verão parado quente quer dizer podia acontecer alguma coisa porque ali não chega a ser mar mediterrâneo mas é bem tranquilo aquele mar daquele litoral no verão se não tem onda claro pra maresias já fica complicado Cambori já é outro mas aquele trecho de Juqueí Barra do Saí as ilhas das covas elas dão uma bloqueada da baleia até Juqueí então eu nadava muito lá mas ia porque eu gostava da coisa de nadar ia no esquema polo aquático sem oclinhos e tudo? uma época eu demorei pra começar a usar oclinhos eu comecei a usar oclinhos lá pelos 18 antes eu não usava porque o oclinhos na época não era tão bom e no polo aquático a galera não usava aí você também não usa daí você fica sem usar e como ainda não porque os oclinhos começaram a ficar bom mesmo a partir dos anos 90 antes era aqueles oclinhos que entrava água o tempo todo com aquela espuma colada que tava micórdia que é ao redor do olho era uma coisa horrível então mudava então eu nadava lá naquele litoral eu continue nadando lá até mudar pra cá daí eu comecei quando eu vou pro Brasil eu nado lá em Juqueí só que daí o que eu faço eu vou pro mar muito cedo seis da manhã depende da época do ano que amanhece mas na hora que tá amanhecendo antes do sol levantar coloco a boia sinalizadora e nado beirando a praia hoje eu tomo muito mais cuidado daí eu vou fico nadando beirando a praia de Juqueí vou até uma ponta volto ali depende de quanto tempo eu tenho pra nadar mas eu fiquei comparavelmente mais cuidadoso até porque eu li todo o manual de águas abertas da Lynn Cox que é uma nadadora famosa que já nadou na Antártida fez todas as travessias e ela sempre fala e a gente vai falar daqui a pouco mas é um cuidado que eu tomo aqui também quando você tem que tomar muito cuidado quando você tá nadando sozinho em águas abertas o ideal é nem nadar sozinho exato é você ter alguém junto com você mas eventualmente não dá você vai com a boia sinalizadora só que você vai beirando a praia hoje eu faço assim se eu tô na Barra do Saíden e também meus pais tem apartamento no Rio e minha sogra também daí eu nado também ali em Copacabana mas ali tem o pessoal do posto 6 que já nada lá mas também eu saio ali do posto 6 vou até o Leme volto mas ali em Copacabana tem muita gente nadando mas também sempre com boia sinalizadora e não beirando exatamente a praia Copacabana porque a praia lá é uma é uma curva né uma baía né é uma curva então eu acabo indo eu faço uma linha reta mas também tomando esse cuidado legal cara você agora falando da tua vida da tua vida estudantil profissional da onde que veio a ideia de cursar jornalismo era o futebol era a natação você queria ser jornalista esportivo começou com futebol eu sou palmeirense né palmeirense nasci em 76 em ano que o Palmeiras foi campeão paulista só que só foi voltar a ser campeão em 93 então eu sou um palmeirense dos tempos da fila como se diz né sofrendo muito com o Palmeiras e aquela coisa porque antes você pegava pegava a parte de esportes ali né pra ler do teu time e vai indo assim em casa se dava o Estadão então segunda-feira não tinha Estadão você lembra daquela nossa que eu lembro comprar a casa esportiva e o Jornal da Tarde pra ler na segunda-feira placar e daí você começa a ficar fanático ouvir rádio né pô e pra mim uma das coisas legais depois do que eu virei jornalista na TV é você conhecer pessoas que você idolatrava quando era mais novo assim você poder conversar com essas pessoas é legal pra caramba então assim e daí eu ficava nessa coisa de jornal e meu pai é de origem libanesa meus avós são libaneses tudo a coisa do Oriente Médio meu pai falava muito meu pai assinava a Time a The Economist em casa então daí eu comecei também me interessando por coisas de política internacional meu pai falava muito levava a gente pra viajar levava a gente pra fazer road trip no Oriente Médio levava a gente pra ir que legal então foi desenvolvendo o interesse bem grande pela região daí eu ainda eu queria ser jornalista mas ficava na dúvida às vezes eu pensava em diplomacia que também cheguei a entrar em economia na USP pensei em fazer economia tudo mas no final acabei no jornalismo pensei em ser acadêmico também mas acabei no jornalismo porque acho que até o que eu levava mais jeito mesmo era jornalismo então foi desse jeito que eu acabei chegando o teu pai ele é imigrante veio do Líbano meu avô o teu pai já era brasileiro nascido aqui meu pai é brasileiro nascido no Brasil mas ele fazia questão de endocrinologista por acaso eu conheci um casal de senhores que foram tratados pelo seu pai olha que coincidência quando eu disse que eu ia gravar com você agora o teu pai fazia questão de enfim de reforçar esses laços culturais com as origens dele isso é comum em quem tem origem tanto síria quanto libanesa tem um apego muito forte pelo país seja pela comida seja pelo orgulho você deve ter muitos amigos as pessoas de origem libanesa às vezes tem a bandeirinha no carro a bandeirinha do cedro tem um orgulho muito grande o que talvez seja diferente em relação a outros amigos meus que são de filhos de filhos netos de imigrantes é a questão da parte daí vem eu e meus irmãos de querer saber mais da política libanesa a política do Oriente Médio então assim eu tinha muito interesse nessa parte de ir para o Líbano tudo enquanto outros tem mais uma tem muitos que são que nem eu também alguns não alguns tem o orgulho assim mas é uma coisa assim mais cultural falar meus avós a família diz ah ele fala da comida mas não tem essa curiosidade tão grande em relação ao libano atual é uma coisa mais do orgulho da origem libanesa e outra coisa que pese é que os libaneses do Líbano tem orgulho dos imigrantes no Brasil tem uma relação muito forte com o imigrante então isso talvez diferencie de outras comunidades que o pessoal do país acaba se distanciando um pouco não fica no Líbano não no Líbano todo mundo sabe que tem um monte de libanês no Brasil sabe os nomes sabe assim então é é mais forte a relação continua muito forte você sabe que curiosamente eu tenho alguns amigos libaneses e eu tive na casa de um deles agora faz algumas semanas e tinham dois libaneses lá e eles estavam conversando aí já logo descobriram que se conheciam tinham parentes que se conheciam e tal e aí o o anfitrião trouxe da casa dele a gente estava no salão de festas um livro eu não sei se você já viu esse livro chama Heritage Wealth The Stone que tem fotos das casas que pertenciam às famílias porque tem alguma história lá e você pode talvez me explicar melhor que as casas das famílias não puderam não podiam não podiam ser vendidas então ele foi lá numa das páginas e achou a casa originária da família do sobrenome desse outro amigo que não sabia que existia isso e eu vi que você parece que teus pais são de rachaia né são de rachaia e teus avós né eu vi lá no teu instagram provavelmente dá pra você achar a casa original a gente sabe da casa a casa é um negócio assim que muitos quando saíram de lá a casa automaticamente divide em todos os herdeiros ah então é isso aí você precisa pegar juntar todos pra a casa que era da família daí tem da família da minha avó a família dos pais dela tem uma família que mora lá hoje mas a gente entrou pra conhecer eu já fui algumas vezes pra rachaia e a que era da família do meu pai que daí fica na rua principal aí tem tipo um primo de segundo grau do meu pai que é médico também e que daí conhece meu pai quando a gente vai lá tudo daí ele recebe doutor Nabil Chakra então ele que mora na casa e tinha um correspondente do New York Times o Anthony Shadid que era correspondente lá no Líbano foi correspondente no Washington Post no Iraque ganhou dois prêmios e morreu cobrindo a guerra da Síria ele comprou ele conseguiu morando no Líbano ele conseguiu comprar a casa da família dele e reformou todo e fez um livro que chama House of Stone e ele tem parentes no Brasil também família Samara que migrou pro Brasil também que ele menciona no livro tudo ah bacana cara quantas línguas você fala Guga? não falar bem 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 fluente que nem nativo português inglês espanhol aí me viro no francês e sei bastante do árabe assim não fluente não fluente eu sabia mais sei conjugar os verbos tenho um vocabulário o problema é que eu estudei o árabe clássico não clássico modern standard árabe que é o árabe escrito sei só que não é o falado e depois eu comecei a treinar migrar pro falado que varia de lugar pra lugar então o dialeto levantino que seria que é o do Líbano e da Síria mas isso eu tava melhor quando eu tava lá 2009 desde então já era até porque não é o mesmo que o escrito então não tem nem como ser e a outra coisa que tem é que no Líbano quase todo mundo que você vai conversar fala inglês ou francês e então e até os jornais até vou mostrar aqui por exemplo eu assino eu tava até lendo essa matéria é o Lorient Today que é o Lorient Le Jouro é um jornal do Líbano eles tem a publicação tanto em inglês que é Lorient Today quanto em francês então sim acaba ficando desse jeito e eu ouvi não sei se eu li ou se eu ouvi em algum podcast alguma entrevista com você que você disse que era um aluno ruim lá no Poiridomos da Jacareci péssimo cara como é que foi esse processo pra você ser um cara com essa memória e pelo menos do meu ponto de vista você é um cara super inteligente cara porque o assunto que você trata se você fosse especialista na política e nas relações sei lá Brasil-Estados Unidos é uma coisa pra gente tá um pouco mais próximo né e tal cara mas você é do Oriente Médio cara um país uma região com diversos países com diversas culturas com histórias milenares e cara e você cita né com essa facilidade que você tá falando aqui inclusive não só do Oriente Médio mas também do Polo Aquático dos títulos do futebol do Palmeiras e tal cara você é um cara com uma memória privilegiada né como é que você saiu de um aluno medíocre do Polidormus que é uma escola boa era uma escola boa né pelo menos pra se tornar um cara assim cara tão versado nesses assuntos que são complexos né olha eu acho que primeiro eu sou da geração X né como você a geração baby boomer as escolas eram mais rígidas eram mais sérias quem nasceu na geração X pegou um momento especialmente naquele período da democratização do Brasil tudo e que se valorizava muito a liberdade né e que os pais nossos que vinham ali nasceram na geração baby boomer ou um pouco antes eles davam uma liberdade maior que eles passaram por aquele momento de movimento hippie e de tal né então era um momento que você largava os filhos ali ia pro clube e tudo e ficava uma coisa assim as escolas acabavam sendo não é que eram menos rígidas mas era um momento muito diferente e que também naquele momento em São Paulo não vou dizer no Brasil todo o Rio de Janeiro sempre teve aquelas escolas Santo Inácio São Bento escolas bem mas em São Paulo era um momento assim que ninguém julgava a pessoa mais inteligente ou mais burra por ser boa ou má aluna isso era muito comum na época e tinha até a coisa que o cara repetia de ano que é algo assim que seria impensável nas gerações anteriores uma pessoa reprovada era algo muito sério enquanto na nossa geração um reprovado não era o fim da carreira mas seria aqui nos Estados Unidos ou na Europa em muitos lugares um cara que repete de ano no Brasil não era essa coisa inclusive você expulsa de escola você deve ter muitos amigos que foram e que também se deram super bem posteriormente na vida até porque existia coisa do cursinho pro vestibular como nos Estados Unidos que você faz o application então você ficava com aquela coisa e falava vou chegar no cursinho e estudar muitos acabavam estudando mas eu cheguei no cursinho e estudei muito a coisa da competição e tal e eu sempre lia jornal gostava de ler jornal lia livro eu simplesmente não estava adequado pra aquele sistema de escola e eu tratava o esporte como se eu fosse profissional embora eu não fosse tipo aquela coisa o polo aquático era prioridade então veio muito daí mas eu tinha na cabeça tudo muito certo de que eu queria fazer uma faculdade boa fosse nos Estados Unidos eu até cheguei a ser aceito aqui e tudo ou fosse no Brasil então foi daí e daí depois da faculdade depois eu estudei aqui fiz mestrado na Colômbia tudo foi se encaminhando hoje houve uma mudança no Brasil que a geração de pais que seriam os pais da geração X que agora tem os filhos da geração Z o milênio eu não sei dizer direito milênio é a transição da X para Z o pessoal da geração Z agora eles estudam nesses colégios muitos são bilíngues mas são os colégios com muito mais estrutura uma preocupação muito maior com a educação com a nota com tudo os pais já pensando eu vejo filhos de amigos mesmo meus sobrinhos com 8 ou 9 anos que se for estudar nos Estados Unidos qual faculdade foi fazer no Brasil coisa que não existia antes você pensava na faculdade a partir do terceiro colegial o terceiro do ensino médio agora então houve essa mudança também mas eu peguei aquela geração que você viveu também que era uma geração que estava ali num momento que os pais davam muita liberdade hoje inclusive a preocupação os pais querem saber o tempo todo onde estão os filhos você pegou bem naquela época sabe que sei lá a gente ia um 20 pra Juqueí daí pegava carro ia tudo pra Maresias voltava era um perigo inclusive nós temos amigos que morreram de acidente de carro e tal eram coisas que ocorriam hoje não é uma preocupação muito grande nenhum menor vai pegar o carro de dar de pegar carro no Brasil hoje quando era algo como eu não pegava eu fui tirar a carta com 19 anos mas tinha muita gente que pegava carro com 16, 17 anos então era uma coisa bem diferente houve uma mudança na minha visão pra melhor a mudança mas mudou e você é um cara que nesse processo de educação mesmo pra trabalhar pra se lançar como jornalista você passou brevemente pelo jornalismo esportivo foi isso? não, foi rápido foi quando eu foi antes ou depois de eu voltar de Buenos Aires não, antes de eu ir pra Buenos Aires pela Folha ia ter os Jogos Olímpicos em Sidney 2000 2000 aí era final de 99 eu falei opa deixa eu tentar ir pra ali tinha uma vaga pro esporte amador eu não seria enviado porque eu ainda era muito novinho mas eu achei mas eu queria participar da cobertura nem que fosse da redação e daí eu migrei só que daí surgiu a vaga pra Buenos Aires e eu ganhei a vaga pra ser correspondente de Buenos Aires mas eu cobri por aquele período curto esporte amador ali na Folha mas foi muito pouco tempo e você não quis investir nesse lado já que você gostava tanto de futebol de polo prático não, mas eu gostava mais de internacional ah, que legal assim, de internacional o futebol era muito do torcedor de gostar assim mas assim mas tem muito cara bom também no jornalismo esportivo quando você tá numa redação é todo mundo parecido com você todo mundo é fanático por aquilo lá e Inter também são mas tem menos gente né quantidade de pessoas fanáticas por futebol por esporte é muito grande né então mas eu adorava porque eu peguei aquela geração que assistia o show do esporte né então pegou lá a geração do basquete menino do Hortense da Paula do vôlei lá que era Bernardo William Chandó Montanaro Renan Mauri Badalhoca Marcos Vinicius Domingos Maracanã Bernardinho o basquete era o Oscar Marcel Israel Gerson Guerrinha o Nilo o quem quem Mauri daí tinha Paulinho Vilas Boas peguei aquela antes tinha o Carioquinho Marquinhos né e então e daí o Rui Chapéu na Sinucos tinha aquela né geração Aurélio Miguel no judô no 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 triatlon acho que era Leandro Macedo e Armando Barcelos né que eram os Leandro Macedo e Alexandre Manzan Fernanda Keller nas distâncias mais longas mas Mark Allen aqui né exato Mark Allen de Viscotti né o 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 84 é depois o Gustavo Borges o Xuxa e e no atletismo claro pra mim eu sempre falo a maior medalha de ouro da história do Brasil que eu vi sempre vai ser o Joaquim Cruz nos 800 nossa incrível em Los Angeles no poliseu de Los Angeles aquilo lá o Buga eu gravei um episódio com ele com 4 horas de duração pra você ter noção de quanta história esse cara tem ele é um cara com a cabeça muito burra ele fez faculdade era ele o Zequinha e tinha Gilberto Guimarães o outro esses três um cara fantástico e um ser humano incrível e um atleta que fez história não é toa que você lembra dele também que foi corretamente que denunciou ali do Oping na Olimpíada seguinte foi atacado por isso e depois a gente soube tanto com o Ben Johnson a Florence Griffith Joyner que o Joaquim estava certo mas afetou ele podia ter levado mais uma medalha de ouro ali pena que não levou ô Guga cara essa tua memória é fenomenal cara você é um cara que lê muito? eu leio bastante mas lê livros lê artigos você tem que ler não sei quantos jornais jornal tempo todo tempo todo eu te mostrei agora o jornal do Líbano tudo e livro também na sua dinâmica é assim que você se abastece e você vai se informar e se formando também como cada vez um jornalista mais tem que ficar o tempo todo também conversar com pessoas tudo aí pra parte profissional né assim e daí também mesmo pra leitura de jornal por exemplo jornal do Líbano e de Israel eu leio mais por prazer tipo eu gosto o Haaretz de Israel o The Times of Israel e o Lohian Lejur do Líbano tinha mais um do Líbano que fechou infelizmente dele estar mas eu leio porque eu gosto de ler desses lugares os outros também muito porque daí é do dia tipo Ucrânia e tal mas assim eu sempre acompanho mais Oriente Médio e Estados Unidos lógico o país que eu moro mas você vai acompanhando agora de China de Ucrânia daí tem que tem que me aprofundar mais porque daí não é uma coisa que eu domino tanto quanto Oriente Médio Oriente Médio e Estados Unidos são os que eu acompanho mais e livro eu tenho bom estou lendo nesse momento um livro um romance do Diogo Bercito que até escreveu um livro sobre imigração para o Brasil um amigo meu é um livro dele um romance de uns imigrantes que saem da Síria para ir para o Brasil e estou lendo a história da cidade Tessalonica na Grécia porque eu gosto das cidades do Mediterrâneo eu adoro todas as cidades Biramar do Mediterrâneo eu acho aquilo seja Beirute seja Nápoles Barcelona Tessalonica Alexandria Esmir eu acho ali você conhece tudo Guga tudo isso aí essas cidades Tessalonica Alexandria eu conheço super bem no Egito Beirute eu conheço bem eu conheço bem ali a costa de Israel Tel Aviv Raifa mas da Turquia eu conheço Istambul fui várias vezes mas eu nunca fui para Esmir Esmirna e eu quero fazer uma viagem ano que vem com meu pai até eu quero fazer Tessalonica que é Salônica que é a cidade Biramar ali da Grécia Esmirna na atual Turquia Esmir que era Esmirna Beirute e Alexandre se der em Caxaca Tel Aviv mas que eram cidades que eram as cidades levantinas que tinham a mistura de judeus com armênios com cristãos gregos ortodoxos que é a origem da minha família e com muçulmanos viviam ali nesses lugares então acho legal essa mistura eu tenho curiosidade não conheço nada mas eu tenho curiosidade por essa por essa região agora voltando aqui a falar de esporte eu li também em algum lugar aqui que você disse que a água é o único lugar em que você consegue ficar solto que a piscina para mim é como uma religião procuro uma em todo lugar e tento nadar pelo menos uns 20 minutos e você disse que já nadou até na piscina olímpica de Berlim de 1936 eu queria que você falasse um pouco disso da tua relação com a água ou com a piscina e agora com o mar ao ponto de você falar que é como se fosse uma uma religião então assim e tem mais gente que até conheceu o Pedro Junqueira junto com o Diamadru que é um nadador de águas abertas no Rio que ele é igual tem muita gente que gosta de nadar que tem uma coisa existe um nadador nadador é o César Cielo é a Ana Marcela é o Gustavo Borges isso é nadador assim como o surfista oficialmente é o Gabriel Medina ou o Ítalo sabe ou o Felipe Toledo ou o Mineirinho enfim esse é o surfista existe aquela pessoa que ama pegar onda que não vai fazer aquelas manobras absurdas tudo existe a pessoa que ama nadar assim como tem o pessoal da corrida que quer correr maratonas o Dr. Drauzio Varela é um exemplo desse que quer correr maratonas não vai ganhar uma maratona e eu sou como essas pessoas que amam pegar onda ou que amam correr maratona só que direcionado para natação para nadar então meu prazer é estar na água então eu acho que quando você viaja para quem gosta de nadar assim para quem gosta de correr é a mesma coisa sair para correr no parque da cidade tudo você tentar descobrir a piscina é uma piscina no lugar dependendo do lugar se for claro é um lugar de praia você vai nadar no mar mas num lugar que não é Berlim por exemplo Berlim você tem aquelas piscinas na região de Mitz né da Berlim Oriental é uma piscina mais maravilhosa que a outra sabe então assim a arquitetura das piscinas todas e você tem a piscina olímpica da Olimpíada de Berlim né e que você pode nadar você paga 5 euros uau e você nada é você tem ali não é cheia vai ter dois na raia num dia de semana num horário 11 da manhã é claro fim de semana deve ser cheia não tem que ser nada ali naquela raia então em Paris em Lerral ali no centro de Paris onde está a estação Châtelet Lerral você entra lá e tem uma piscina coberta de 25 moderníssima essa eu já nadei essa eu já nadei mas ali há de agente na raia nosso sim e também a água a 30 graus mas ali é cheia pra caramba Londres era os lidos em Londres você pode andar nos Pounds no Serpentine dá pra nadar você pode andar no Hampstead Riff só que tem os lidos eu gostei de nadar nos lidos os lidos são piscinas gigantes de 60 a 90 metros tipo são assim um intermediário entre piscina e lagos exato isso é um piscinão é um piscinão no Rio de Janeiro a gente conhece como piscinão e eles não aquecem a água então também é demais pra nadar então você vai descobrindo esses lugares ali que é um passeio ali você pega nada pra conhecer e claro se tem mar por exemplo você vai pra uma viagem no Mediterrâneo tava em Ischia com a minha família no ano passado Positano e Ischia aí você também pega e nada é que o Mediterrâneo tem aquele problema de barco então o Mediterrâneo daí eles colam mas daí você nada dentro daquelas proteções e agora tem muita viagem eu não fiz ainda muita viagem que todo dia vai um barco do lado você nada a quatro de três a cinco mil que nem tem a viagem de ciclismo só que nem você faz cedinho e você aproveita o resto do dia que legal que não sabia disso que legal isso daí agora tem essa então você vai lá num grupo daí te pega uns sete da manhã leva começa a nadar às oito quando dá nove nove e meia terminou depende da distância três ou cinco e aí volta pro hotel e curte o resto do dia com a tua família que vai estar acordando tomou café da manhã que legal não sabia disso isso é novidade eles fazem muito lugar Córsega Sardenha Cicília escolhem a D dos lugares é óbvio é um turismo de natação nunca ouvi falar disso mas e essa história de que ao ponto de você dizer que a natação é como se fosse uma religião o que a água te traz você fica pensando no teu trabalho você pensa em diversas coisas porque hoje em dia com essa coisa celular você fica o tempo todo na água você consegue pensar até no que você quer escrever ou pensar na vida você vai refletindo aquele contato você tá no mar com a natureza e você vai indo no mar que você não tem que dar virada porque na piscina a virada vai te você tem que estar sempre atento pra não dar uma cabeçada na borda no mar você pega e vai embora tranquilo tudo é uma sensação de paz assim de você entrar realmente conseguir quase meditar tem gente que medita mas você consegue na natação no mar eu diria que você chega quase ao ponto de meditar mais próximo na piscina não você você mantém uma rotina hoje claro que depende se tem filhos pequenos e dá sempre um imprevisto e você tem um trabalho também que eu imagino que você tem uma rotina mas essa rotina é toda furada por imprevistos você procura pelo menos manter o que? uma rotina de 3, 4, 5, 7 vezes por semana nadando qual que é a tua rotina hoje? eu nardo de segunda a sexta sábado e domingo eu vou na piscina com os meus filhos ah, entra na piscina pra brincar é, mas de segunda a sexta eu tento ir de duas a três vezes por semana pro mar e os dias que não dá pra ir no mar ou eu nado no prédio que deu uma piscina pequena que daí é só pra soltar mesmo ou eu vou no Jewish Community Center que tem uma piscina de 25 ah, legal aqui perto meu prédio deve ter 15, 16 é bem pequena só pra soltar mesmo e pra ir com meus filhos e daí eu acabo fazendo bastante borboleta porque daí não precisa girar tanto a cabeça eu adoro nadar bastante borboleta em piscina e de onde que veio isso cara? eu vi também algum post da Bia Bethany de piscina pequena de piscina pequena nadar crawl em piscina pequena enche o saco porque aí o borboleta pelo menos é como se você estivesse fazendo um exercício de de sofrimento ali pelo menos você vai sofrendo o crawl em piscina com menos de 25 metros é insuportável porque assim até 20 baixou de começou a estar com 17 18 você já está no outro lado 8 braçadas é chato enquanto o borboleta também por mais que sejam poucas braçadas só que você está indo pra frente ali assim sei lá e você consegue porque pra você cansar numa piscina pequena nadando crawl você não cansa você enjoa no borboleta se você nada 30 minutos borboleta você cansa tipo a musculatura então você sente que você fez um esporte aí é mais pra isso pra você sentir o cansaço entendeu daí bota um pouco de costas no meio e tal e você nada borboleta tradicional ou você nada borboleta com perna de clássico perna de peito com borboleta borboleta entendi aí você falou clássico é interessante porque você é da geração eu sou do exato golfinho clássico que eu acho que alguma algum momento numa olimpíada o locutor começou a falar peito porque breaststroke e borboleta pro butterfly e mudou porque eu acho que tem alguma coisa a ver até podia ter perguntado pra dona Nora ronai que eu acho que o clássico tem a ver com uma natação mais feminina a questão do clássico eu não sei eu tenho essa impressão eu falava clássico quando era pequeno era clássico e golfinho borboleta veio depois eu não sei quando mas daí eu vou no mar que é o que eu gosto mas borboleta no mar não eu fazia aí eu parei parei e voltei pro eu tava fazendo borboleta no mar dois anos atrás assim eu tava porque é muito mais difícil né a não ser que seja o mar da barra do sair no verão e não entra no transe legal assim do crawl sabe daí voltei pro crawl legal mas você fazia ou você faz ainda séries de borboleta na piscina na piscina é isso daí quando eu vou na piscina menor aqui do prédio não mas numa piscina grande na piscina olímpica não não tá achando lá no paulistano até dá que se às vezes consegue aqui não dá os caras tipo você vai nadar borboleta não dá nem pra fazer no medley porque tem gente na raia deve ser bem incomodada o cara chama o salva-vida entendi é um puta problema é piscina pública tem isso né no prédio não tem se tiver mais um mas daí se tiver mais um você nada crawl porque não vai atrapalhar o cara é sacanagem mas em geral eu tô sozinho e daí dá pra nadar legal cara eu tenho um ouvinte aqui amigão meu lá do Rio Arquiteto que esbarrou com você numa palestra ele mandou um áudio aqui que eu quero tocar aqui pra você fala Guga meu nome é Flávio Kellner sou nadador e arquiteto acompanho aí a tua trajetória há muitos anos como repórter comentarista tivemos junto num evento no Leblon num teatro pra que você fez um um debate um talk show pra comunidade judaica alguns anos atrás desde então fiquei seu fã e também agora sabendo que você é nadador gosta do mesmo esporte que eu pratico também e queria lançar um convite aí pra quem sabe um dia a gente não fazer uma natação em Israel acabei de participar das macabezas mundiais lá e você conhecer Israel que você já conhece bem através de uma visão diferente né uma visão não geopolítica mas sim uma visão esportiva acho que você vai curtir água um pouco mais quente do que você tá acostumado mas acho que vai ser bacana tá bom fica aí o convite tô doido pra ouvir esse episódio do endorfina com o Michel e poder curtir aí com vocês esse momento tá bom boa sorte sucesso e bons treinos o convite já aceito do Flávio não que Israel tem uma piscina boa em Tel Aviv perto da praia que os amigos já me mostraram não conhecia quando eu fui pra Tel Aviv eu não conhecia essa piscina mas que ali perto da praia uma piscina linda e eu queria nadar também no Mar da Galilé que é água doce ali na verdade o mar morto obviamente eu já entrei não dá pra nadar e no Mediterrâneo ali em Tel Aviv eles tem que nem aqui aquelas jerrys que eles falam aqui que são aquelas muralhas de pedra que também não, mas convite a ser que Israel é Mediterrâneo então eu lembro que tinha um triatlon que era muito famoso que nadava no mar de Eilat da cidade de Eilat ali é no sul é o mar vermelho exato e eu não sei se o triatlon ainda existe deve existir lá é uma quente o Flávio depois eu perguntei pra ele ele falou isso falou cara a água lá é quente a água lá é um outro nível no mar morto não deu pra nadar no mar morto não dá pra nadar nem fazer a barba no dia antes se não te queima né qual é que é essa tua relação cara com essa cultura judaica você disse também em algum lugar que você pratica o Shabbat semanal o Shabbat não eu não pratico o Shabbat aqui no Shabbat religioso eu tenho muito amigo da comunidade judaica pela questão do Oriente Médio e tudo e acabo eles acompanham bastante acabei desenvolvendo uma relação muito próxima também moro aqui num bairro judaico-liberal de Nova Iorque liberal no sentido de progressista é o Upper West Side então acaba entrando na cultura do dia a dia pra comidas amigos dos meus filhos tudo então acaba tendo essa ligação também e o Shabbat daí é uma brincadeira mas é que eu eu tento mas muitas vezes não consigo mas tentar fazer da sexta à noite até o sábado antes até o domingo de manhã colocar o celular no modo Shabbat tirando o WhatsApp e o Instagram e outras coisas mas muitas vezes não consigo mas é isso que seria o Shabbat mas não o Shabbat religioso entendi tá cara pra terminar queria que você falasse agora dessa tua dessa tua coisa que você descobriu essa nova paixão do Ice Swimming que eu não sabia por coincidência cara eu acho que deve ter sido o celular que que tem escuta começou a aparecer agora no Netflix uma série aqui no Brasil Ice Swimming uma série não um documentário que eu não assisti ainda e aí eu já tinha visto alguma coisa de natação no gelo mas eu não sabia que inclusive estão tentando talvez em algum momento transformar numa modalidade olímpica de inverno eu te mandei o link depois que acho que foi o Flávio que me mandou queria que você falasse disso cara porque é uma coisa tão fora do padrão principalmente pra gente que tá no Brasil né cara olha o Ice Swimming é o seguinte bom eu comecei a nadar lá em Brighton Beach que é a praia aliás falando mas elas são comunidades judaicas é uma praia com uma população judaica muito grande mas judeus da ex-união soviética Ucrânia Rússia Jorge enfim eu comecei a nadar lá durante a pandemia tudo e daí você vai começar a ficar amigo das pessoas que vão nadar lá tudo e eles me falaram que eles continuavam nadando no inverno tudo eu falei mas como que faz com a temperatura você vende roupa de neoprene e eles falaram não você continua vindo sempre que seu corpo vai se adaptar à medida que a temperatura vai baixando à medida que a temperatura vai baixando e eu continuei indo e daí você vai indo vai indo e vai baixando né tipo é 16 14 12 enfim e você continua conseguindo nadar é muito interessante isso vai reduzindo a distância obviamente né e daí quando chega janeiro fevereiro você tá nadando com água a 2 3 graus caramba e do lado de fora é a temperatura que for claro que daí você evita em dias de vento é porque piora muito vento ou pior é daí você tem não interessa a temperatura externa se está sem vento e o céu está azul pode ir sabe assim porque vai estar gostoso aí como funciona é você chega lá na praia você marca com outras pessoas né é tem um grupinho o teu suibox lá né é aí você chega lá daí vão ter lá mais uns 4 5 é aí você bom você chega todo agasalhado você leva mais roupa ainda você tira a roupa e você deixa já a roupa na sequência exata que você vai vestir de volta tem que vestir rápido né aí você bom você entra de sunga é eu uso toca de neoprene eu não coloco protetor de ouvido tem gente que coloca toca de silicone com protetor de ouvido mas toca de neoprene tampa o ouvido é então eu coloco essa toca de neoprene silicone com a de neoprene por cima o corpo solto eu coloco luva a maioria não coloca e esse ano eu não vou colocar mais luva não porque eu acho que a luva até atrapalha aí você entra na água só de sunga ali você entra na água e no que você entra na água como teu corpo está acostumado você não tem hiperventilação que já ajuda né teu corpo não reage em pânico curioso cara isso é muito importante porque uma pessoa que não está acostumada eles até tem o polar bear plant todo domingo né mas é que qualquer pessoa você consegue entrar tranquilo numa água nessa temperatura e consegue ficar 10 minutos o problema é que teu corpo vai reagir com violência e dependendo da pessoa a violência se a pessoa tem alguma situação cardíaca não é legal você não sabe que ponto que pode ser essa violência mas você então pelo fato do meu corpo estar acostumado eu não tenho essa reação de hiperventilação hiperventilação então você entra daí você vai abaixando o corpo assim daí você começa a nadar o corpo daí anestesia quase que imediatamente que é aquela sensação de você colocar o gelo na então você não sente frio a sensação de frio não existe pra baixo de 10 graus você já não sente frio de 10 graus água pra baixo de 5 de jeito nenhum assim é automática anestesia então você começa a nadar numa sensação diferente e começa a liberar muito químico assim sabe uma coisa você fica numa sensação muito gostosa e daí você vê aquele sol do inverno sabe o mar tem pássaro você tá ali aí você tá numa relação essa coisa da religião da natação ali você tá num outro planeta mesmo sabe com toda aquela sensação o problema é que depois de alguns minutos você a mão e o pé eles começam a virar blocos de madeira vamos colocar assim você para de sentir aí começa a ficar perigoso é mas você consegue dá pra ir tem cara lá que vai até 25 minutos caraca e que a prova oficial né de uma de um ice swimmer é o ice mile uma milha nadando é eu já vi o cara nadando no ártico sei lá onde você tem o ice cave que é um quilômetro um quilômetro dá pra fazer eu já nadei eu já nadei 15 minutos assim mas não deu um quilômetro eu em geral eu nado eu nado de 12 a 15 minutos nessa época que tá 2 graus a água então porque daí você vai nadando daí você você vai você sabe quanto teu corpo aguenta né então você pega e calcula daí você sai da água é e daí o pessoal leva uns coolers de água morna né daí eu tenho que arrancar a luva com o dente por isso que eu vou parar de desluva porque a luva na verdade a mão você congela do mesmo jeito aí você coloca a mão ali pra voltar a sentir a mão você fica andando cambaleando porque o pé você consegue andar mas tá dormente aí você vai colocando a roupa né a última coisa que você tira é a toca então você coloca uma camisa térmica camiseta térmica daí uma camiseta uma malha um moletom aí um moletom com pelo dentro aí coloca o dry robe sabe com bastante pelo aí tira o maiô coloca cueca coloca cirula térmica coloca uma calça de moletom com pelo tem que ser você não pode ter nada que seja de zíper nem de botão exato porque tua mão não funciona tua mão funciona assim a mão tá aqui você consegue fazer a alavanca mas ela perde o tato né perde o tato então você não consegue fechar uma calça jeans possível imagino e tênis também não dá então daí eu coloco duas meias bem fortes e enfio na sandália na Birkenstock do ponto de vista físico não é uma coisa que te extenua você nada na sua velocidade máxima você faz algum tipo de aquecimento fora os polichinelos antes faz no pau mas é a atividade esportiva do dia ah é a atividade esportiva do dia é no pau não dá pra fazer depois de ter nadado os 3 mil na piscina falam agora eu vou lá fazer um ice swimming não não dá fora que é tudo na praia demora pra chegar uma hora exato ainda tem isso e você tem que se trocar na praia tudo volta cheio de areia é tudo muito é um processo ultra complexo mas fisicamente você se sente muito mais extenuado do que nadar mil numa piscina qualquer muito mais muito mais e daí quando você termina você tira a touca você coloca o gorro você já tá de luva coloca uma luva bem forte cachecol e aí você fica ali tentando se aquecer o pessoal leva água quente ou chá eu tomo depois um café na Starbucks que é perto que você chega do lado do metrô mas aí você fica se movimentando um pouco e você fica tremendo muito ah fica tremendo muito só que daí você fica no grupo você só vai embora ali mais ou menos assim quando você vê que a tremida já tá diminuindo fica todo mundo tremendo lá na borda na praia fica tremendo quem passa e olha não acredita e daí você tem o snow swimming que eu não fiz eu já nadei com neve na praia mas não no momento que estava nevando esse ano eu quero ir porque daí tem que encaixar o dia porque é o dia que vai nevar na hora que vai nevar e daí envolve sei lá o dia da semana que é de trabalho tudo você tem que mas esse ano eu quero dar um jeito de ir e daí eles nadam na hora que tá nevando até te mando os vídeos que mostram os caras e nada na hora da neve o mar fica bem o mar no inverno em geral porque é uma baía mas ele fica muito liso muito gostoso o mar e daí você nada na hora que tá nevando então e o procedimento é o mesmo assim pra se trocar tudo tem gente que vai de carro né então ainda pegue você já sai do carro só com um dry hope e daí volta pro carro e se troca no carro com aquecedor com aquecedor é o dry hope tem que ir né é pra pra segurar esse trecho ali que também vai se o dia que tá nevando tem que ver também se não vai tá com muito vento porque nevando não pode ser nevasca né não é porque aí tá tudo é aí também tá feio tá horrível tá ventando é é perigoso não é quando tá aquela neve suave sabe nevando assim que não vai não é um risco é não tem risco nenhum que as pessoas tão te vendo ali no mar então você tem isso daí e daí tem um campeonato de que eu vou esse ano você vai participar é lá em que é lá em que é back não é vermon é uma piscina no meio da neve mas aí são provas todos os estilos 25 aí tem crau 50 100 e 200 e eu vou nadar 25 borboleta 25 crau e os 200 crau caramba cara que legal e qual que é a previsão de temperatura da água a água é zero ela não congela porque eles colocam sal e eles ficam o tempo todo eles tem umas pás que eles ficam mexendo mas é 0.2 é o suficiente para não congelar caraca meu eu vou te lembrar de me mandar algum vídeo alguma coisa cara para eu poder postar para a galera ver quando baixa de 5 é isso daí baixou de 5 já é uma situação assim muda muito aí o interessante que quando volta a subir a temperatura a partir de meio de fevereiro isso é uma coisa muito interessante que você por exemplo você nada uma distância muito maior na subida de temperatura então quando está 10 graus em março do que os 10 graus de dezembro porque os 10 graus teu corpo daí você aguenta o que for você já está aclimatado e você está indo cada vez para uma coisa mais e daí está subindo então a subida é muito gostosa além de ser a primavera porque o que acontece é que agora por exemplo a água ainda está nadei ontem estava 15 então ainda dá para nadar bastante dá para nadar normal com 15 15 dá uma hora uma hora e pouco uma hora e 10 não faço mais uma hora e meia com 15 e daí baixando baixando de 13 12 aí vai cortando para 40 baixou de 10 aí já baixa para uns 30 aí você já aí já vai começando a calcular como fica agora tem uns dias assim paradisíacos assim sei lá que por algum motivo uma sexta-feira faz em janeiro faz 16 17 graus com sol aí lota de gente indo nadar lota assim desse pessoal aí vai todo mundo que gosta tem muita gente Guga é o grupo chama Coney Island and Brighton Beach Open Water Swimmers ao todo deve ter uns 200 só que que nada no inverno deve ter uns durante a semana uns 10 a 15 fim de semana meio que mais uns 15 assim tem algum outro brasileiro lá tem um brasileiro que é que é do Sibos amigo meu Sidney Nakahodo mas ele não fez o inverno ele nada ainda só o verão que o verão é o pessoal de águas abertas tem muita gente ali que faz grandes travessias sei lá tem um grupo que fez Gibraltar agora nesse fim de semana tem gente que faz canal da mancha tem um que nada lá que fez o Leicontário e de volta 100 quilômetros mas aí é o pessoal você tem o pessoal de águas abertas top o pessoal que faz a volta de Manhattan então tem esse pessoal de águas abertas distância o pessoal que daí prefere mais a água gelada que é um perfil diferente o pessoal da água gelada não necessariamente é bom nadador eles são os mesmos do Polar Bear só que o Polar Bear é só mergulhar na água e ficar que é essa cultura mais popular que tem o Ice Swimming de natação aí é um grupo menor o Polar Bear no primeiro de janeiro vão mil pessoas uau cara virou um ritual é que daí é um ritual de começo do ano e todo domingo sempre tem um 100 ali que é em Coney Island que é junto não é mesmo a praia mas numa outra parte Kuga pra terminar se você pudesse escolher qualquer cidade no mundo pra você morar qual que você moraria independente da tua família enfim uma cidade que te dá prazer eu adoro Nova York tanto que acabei vindo morar aqui adoraria morar em Beirute dos anos 50 e 60 na Beirute de hoje seria muito mais complicada com família mas pra morar de vez você perguntou é assim uma cidade que você fala cara aqui eu moraria mas não dá porque meu trabalho meus filhos a Ana talvez não se encaixe mas pra você uma cidade que você curte e que você moraria numa situação hipotética não assim as cidades que eu mais gosto Juquei Istambul e Buenos Aires eu acho mágicas adoro essas duas cidades Londres eu gostaria de morar Nápoles eu sou encantado mas eu teria que ter nascido em Nápoles assim é uma cidade é uma cidade que eu acho é super assim vibrante sabe uma coisa e é ali na beira do Mediterrâneo uma coisa bem eu adoro Nápoles então eu acho que essas daí seriam as cidades Istambul assim como jornalista eu gostaria de ter morado em Istambul acho não sei se você já chegou a conhecer não conheço tem uma vontade enorme de conhecer é maravilhoso Istambul agora o que eu acho é que todos esses lugares que eu falei Nápoles, Istambul Buenos Aires Beirute é muito difícil são cidades que são as pessoas que em geral que nasceram lá que moram lá e Nova York assim como Londres e Berlim tem pessoas do mundo todo são mais cosmopolitas e o fato de serem cosmopolitas facilitam muito a adaptação porque todo mundo veio de algum lugar isso em especial Nova York e Londres então eu acho que por esse motivo eu gosto de Nova York Nova York pelo fato de todo mundo ser de outro lugar e todo mundo ser estrangeiro todo mundo consegue se sentir de Nova York quando vem morar aqui isso é importante né em Madrid que é uma cidade deslumbrante é o madrilenho tem ali a cultura pessoal que nasceu cresceu em Madrid Nova York tem mas tem tanta gente de fora que acaba diluindo uma coisa da todo mundo lida com estrangeiro então eu acho que que é assim mesmo talvez San Francisco também outras cidades americanas claro Miami de uma certa forma mas eu acho que Nova York Londres Berlim pra quem é mais jovem né são as cidades mais cosmopolita e outras cidades mais Genebra enfim você tem uma mas eu acho que Nova York Londres acima de tudo você é um cara que gosta de cidade movimentada cosmopolita metrópolis eu gosto de cidade grande bagunçada por isso que eu falei Nápoles Nápoles Beirute o caos urbano Nápoles fiquei encantado que eu via agora no passado que eu vi lá os adolescentes jovens em Nápoles me lembrou muito São Paulo dos anos 80 90 aquela bagunça tudo uma coisa menos internet molecada na rua aí você vê e se xingam sabe grupo de menino com menina aquela bagunça tudo é pelas coisas eu achei demais uma coisa que eu não vejo tanto mais em São Paulo e eu via muito quando eu era mais novo isso deve ter alguma coisa a ver também com a sua memória afetiva você fala disso eu também me recordo da minha infância que a gente vivia na rua e tudo mais agora o Anderson que foi o ouvinte que agora finalmente me sugeriu você eu falei poxa deixa eu ligar pro Sahan eu preciso gravar quer dizer queria gravar com o Guga tomara que ele tope o convite ele é um advogado lá de Manaus e ele perguntou quais dois livros que você poderia recomendar que na sua opinião valem a leitura um sobre história e se você tiver algum sobre esporte já que você é um cara que fala tanto e entende tanto sobre esporte sobre história romance romance ele falou sobre história sobre história geral aí acho que depende do lugar do mundo que estivesse falando então por exemplo do Líbano eu gosto do livro Beirut do Samir Kasser que até foi morto no atentário terrorista que inclusive tem no fundo lá de algumas aparições que você faz no Globo News esse livro eu gosto muito o romance que eu mais gostei é o Museu da Inocência do Orhan Pamuk Nobel de Literatura da Turquia então esse livro eu adoro então assim fica esses dois de recomendação eu vou deixar até o que eu falei a gente falou bastante de migração o Brimos do Diogo Bercito que conta a história da imigração ciro-libanesa para o Brasil escrevi a orelha do livro mas é um livro que eu gosto bastante e de esporte um que eu gostei muito é justamente da Lynn Cox nadadora Swimming to Antarctica que ela conta de todas as travessias dela e ela atravessou o Canal da Mancha múltiplas vezes ela fez o quadro até ida e volta ela atravessou o Estreito de Bering nas ilhas do Alasca para a Rússia na época da União Soviética ela fez o Cabo da Boa Esperança lá na África do Sul eu falei uma ilha para a outra para Nova Zelândia ela fez Irlanda e Escócia então ela fez história e Antártida que é o limite então Catalina Island fez Manhattan enfim então esse livro é muito legal para quem gosta de nadar e de água e ela escreve super bem então eu recomendo muito isso e a biografia do André Agassi ah show você sabe que você já deve ter ele né a biografia do André Agassi não espetacular o Anderson falou que já te convidou no teu Twitter para você nadar lá no Rio Negro onde ele nada quase que diariamente na Amazônia é em Manaus ele nada lá ele manda umas fotos cheias de arara em cima bolvinho boto então bom obrigado Guga para terminar para acabar aqui que eu sei que você está apertado se você tivesse por um minuto sete bilhões de seguidores no teu Twitter ou no teu Instagram qual a mensagem que você passaria saiam das redes sociais essa que seria a mensagem que eu passaria eu sei que é um viciado falando isso não um viciado em redes sociais mas eu tento lutar ao máximo contra esse vício nada como nadar no mar para se desligar um pouco realmente rede social faz você perder amizades brigar com familiares o algoritmo é bem cruel com as pessoas claro que se usar o Instagram para ver foto de amigo e de parentes ok mas não é o que acontece mais hoje então falaria essa seria a minha mensagem show Guga muito obrigado cara adorei obrigado por ter cedido bastante do teu tempo aqui para mim hoje foi uma conversa espetacular adorei boa sorte nos teus projetos e nessa prova que você vai participar lembra de me mandar os vídeos ou a foto enfim valeu Michel você falou que você é corintiano ou não? não torço cara eu sou um cara eu sou um cara que não entendo e não torço não entendo nada de futebol meu pai é assim meu pai não vê nem copa do mundo ele levava eu e meu irmão mais velho que o do meio também não torço eu e meu irmão mais velho para ver São Paulo e Palmeiras meu irmão mais velho São Paulo e Neopalmeirense ele levava a Veja e ficava lendo enquanto tinha jogo e faltando 20 minutos para acabar ele fala vamos embora para não pegar trânsito mas 30 segundos eu perdi meu pai muito cedo então por isso que eu não tive a cultura do futebol em casa mas os meus tios mais próximos e meus primos mais próximos eram palmeirenses então eu torci para o Palmeiras entre aspas por algum tempo ou queriam que eu torcesse eu tenho uma foto garotinho na piscina do clube de campo de castelo quando existia ainda lá na Guarapiranga com uma bola do Palmeiras uma bola X do Palmeiras mas assim cara eu não entendo nada nunca joguei futebol não sou um jogador de futebol não domino bola para mim era o Paulo Aquático mesmo assim não foi muito bom também aí eu fui para o triatlon não mas não sou corintiano eu sei que o Sarram é palmeirense e você também é depois eu queria ter perguntado sobre isso mas a gente conversa numa outra oportunidade tá bom a gente faz uma parte 2 aí Michel cara a hora que você quiser depois que você voltar dessa prova vamos lá vamos lá combinado fechou um abraço obrigado Guga abraço Michel e é isso pessoal espero que você tenha curtido mais esse episódio do Endorfina Podcast o Guga Chakra é um cara fantástico muito obrigado Sarram por ter nos conectado obrigado ao Anderson ouvinte e triatleta lá de Manaus que foi quem me lembrou agora recentemente sobre o Guga sugerindo o Guga e claro obrigado ao Flávio Kellner também outro ouvinte nadador master e campeão campeão mundial inclusive e grande incentivador do Endorfina Podcast muito obrigado pela participação e não se esqueça de dar um alô aqui pra mim dá um alô pro Guga o Guga tem o Instagram dele fechado mas de repente dá um alô pra ele no Twitter dizendo que você ouviu o Endorfina o que você achou e dê um alô pra mim se você gostou desse episódio se você quer que eu traga mais pessoas pra falar também de polo aquático se você quer que eu traga mais alguma outra personalidade quem que você quer que eu traga aqui faça a sua sugestão pra mim é sempre um prazer estar ouvindo quem tá aí do outro lado pra também poder atender também as suas curiosidades e as suas vontades então fiquem sempre à vontade mande pra mim no meu Endorfina BR meu perfil no Instagram e aqui nós falamos de Jamadruga de Nora Ronay Fernando Nabucco de Abreu um dos primeiros convidados do Endorfina a gente não falou sobre o Otávio Zarvos nem o Carlos Galvão que é o CEO do Ironman aqui do Brasil mas são dois ex-jogadores de polo aquático que eu conheci inclusive jogando polo aquático quem mais a Isa Chapini que foi a grande convidada e uma das melhores jogadoras do mundo que eu gravei agora no começo do ano enfim eu quero também dar um pouquinho mais de luz aí pro polo aquático e me diga se você gosta se você quer ouvir e quem você quer ouvir o Guga aqui já vai me conectar com outras pessoas e assim eu pretendo também abrir um pouco o leque mais um pouquinho o leque do Endorfina e é isso não se esqueçam endorfinabr.com é meu site lá você encontra todos esses episódios lá você encontra links pro canal no Youtube link pro meu perfil no Instagram se você ainda não segue vai lá e siga se você ainda não assistiu não assinou o meu canal no Youtube vai lá e assine você consegue assistir essa conversa e tantas outras conversas em cortes ou na íntegra e lá também você pode assinar a newsletter semanal do Endorfina toda sexta-feira eu tenho enviado já quase dois anos um e-mail com assuntos que eu acho que são legais de serem compartilhados com quem assina então quem sabe traga um pouco mais de inspiração pro seu final de semana e lá no endorfinabr.com você também pode apoiar financeiramente esse projeto aliás a sua ajuda é muito bem-vinda faça como o Flávio faça como o Anderson apoie financeiramente esse projeto que você vai estar dando uma enorme ajuda além claro da sua audiência e de você estar clicando no botão de seguir ou assinar o Endorfina porque ajuda aí como o Guga falou que os algoritmos são cruéis mas eu tenho que me aproveitar aqui dos algoritmos para tornar o Endorfina cada vez mais conhecido para atrair cada vez mais gente para ouvir afinal de contas eu só estou aqui nesses 5 anos e pouco graças a quem está aí você mesmo do outro lado ouvindo e apreciando as histórias desses convidados que eu tenho escavado buscado trazer como esse aqui agora o Guga com uma história bacana uma relação muito legal com os esportes ainda mais ele sendo um cara aí que propaga e que divulga isso sendo um cara de exposição enorme está nos grandes meios de comunicação e o cara que vira e mexe fala disso um cara que dá luz também para o polo aquático agora para o ice swimming então isso é muito legal e eu quero trazer cada vez mais pessoas com esse enfoque com essa diversidade de histórias e é isso muito obrigado até o próximo episódio valeu esse episódio foi um oferecimento da Titanium a Titanium vida, saúde e previdência oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado para você e seus familiares com planos de seguro de vida, saúde e viagem a Titanium oferece serviços para o seu bem-estar como seguro de vida resgatável que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama você tem a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar outro serviço é o seguro saúde com cobertura mundial com livre escolha de médicos clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo a Titanium também oferece completos planos de seguro viagem siga arroba titanium.consultoria no Instagram não conte com a sorte conte com a Titanium obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados participe enviando comentários e sugestões se você curtiu colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos e aí e aí Obrigado.